Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra fazer pra vocês galera mais um vídeo aqui diferente aqui pro canal galera dessa vez aqui é só que está aí é um jogo aqui do facebook eu tava fuçando aqui achei ele então vamos fazer aqui uma partida não sei onde é que bola um pouco um pouco monte aqui ó apesar de eu jogar muito esse jogo galera eu jogava mas faz muito tempo atrás que eu jogo esse joguinho faz muito tempo nem sabia que tinha que eu era nível 8 então eu lembrei desse jogo então bora fazer uma partida que é 50 moedas só aqui brasil então vão que vão que acham aqui um amiguinho aqui pra gente jogar bora ver quem vai aparecer se tario dario aí pra gente fazer uma partida vamos que vamos encontrar ele é um jogo aqui que a gente joga aqui de disco bora ver quem vai ganhar esse jogo e a nossa esquina qual a minha preta a minha preta pronta a minha esquina preta bora que ele começou jogando então bora que tentar fazer nosso primeiro gol será que dá será que dá não deu a nossa urbana ele vai fazer o gol deles em galera eles ali com a bola para ver que ele vai fazer para ver que ele vai fazer chutar ali de lata ali do gol quase que eles abrem pra cá então bora puxar esse nosso se nosso jogador pode jogador pode jogador esse jogador da gente pra cá mais um pouco não acho que eu pensei que não tinha conseguido conseguir pronto então bora ver aqui ó juntar essa bola para lá bora aqui pronto daqui eu acho que vai vai para lá em pronto sobrou ali pra gente foi embora pro outro lado e a ele chegou pronto a gente tem feito uma boa jogada pode ver que ele vai fazer então bora tirar esse jogador deles aqui da frente pode tirar pode tirar eu acho que eu vou nela não vou nela daqui bora ver que vai acontecer para ver que vai acontecer aí diretamente nela e nosso jogo está muito bocado ali sobrou a bola ficou lá embaixo eu acho que não foi muito bom a gente não então bora tirar esse jogador dele aqui do gol bora tirar ele daqui da frente do gol e a gente já fica aqui na na cara da bola aqui ele foi pra ali ele ele tá recondo o time dele então bora bora na bola bora dá uma aqui na bola aqui o papel de lado dela vou ver pra onde é que ela vai agora pronto não se pensei que ela ficar aqui dela pensei que ela ficar aqui já para a gente fazer o gol ele jogou sobrou aqui na frente mas não é só que ele se dá que esse jogador que lá para cima nossa não foi para a frente eu pensei que deve ficar aqui na frente da bola não ficou este é nosso e vim desmanchar a minha defesa agora então pra ver aqui ó bora desmanchar dele ali bora tirar aquele jogador dele dali pra ele chamar a atenção dele lá pro gol dele pronto agora a gente tem que jogar nossa ele foi eu pensei que ele ia prestar atenção no jogo dele lá mas ele tava aqui ó bora tirar esse jogador dele daqui ó pronto bora afastar as águas dele nossa muito tempo quando você joga esse jogo não sei nem como é que joga mais então a estratégia dele tá tá pra ficar em cima ali ó bora recorrecer jogador de gente aqui pra cá nossa só fim merda ali mas beleza vamos que vamos aqui ele tirou pronto sobrou ele pra gente é só a gente fazer agora só a gente fazer vai ser que esse aqui ó pronto vai ser que esse aqui nossa mas se o jogo aqui ajudar que tá um pouco vulgando aqui tomara que eu acerte então é que eu acerte essa bola ali vamos que vamos vamos que vamos sair uma série pra gente estamos conseguindo aqui a vitória por enquanto depois de muito tempo aqui voltando a jogar e só que está uma zero ali conseguindo um pouco lhe nesse exercício fizeram 2 a 0 a gente consegue a vitória então será que tá aprendendo fazer daqui agora tenta agora tenta nada a gente não vai saber se a gente não tem que tá nossa grava nosso último de magra não joga demais isso nossa persegui pensei que tá enferrujado mas conseguindo 2 a 0 ali em cima de tem isso aí eu esqueci até o nome dele olha dário 2 a 0 conseguindo ali 50 50 moedas não dá pra gente fazer mais uma partida em bora que fazer mais uma partida contra ele não bora que escolhe outra pessoa aqui bora achar outra pessoa que bora voltar aqui a deborah que botar novamente aqui é de 50 moedas galera porque nossa enferro já daqui então aos poucos a gente não vou evoluindo aí quem sabe que eu posso até fazer aqui em algo trazer alguns vídeos aqui desse jogo aqui pra gente ó vamos ali para ver que a gente vai pegar agora vamos pegar uma matias aí acho que esse deve jogar a pouco tempo ele tem level 3 e bora ver ó tá coisando aí pronto começou o jogo aqui bora aqui ó a gente já vai mandar a bola lá em cima ali ó mandar a bola lá pra cima nossa bola voltou e eu fui besteira em galera fiz muita besteira ali e ele já pode abrir o placar em bora ver que ele vai fazer a jogo pra frente então bora botar bola pra frente para a bola aqui ó será que na rocha tá pra fazer daquilo lá chover para ver mas um pouco pra cima agora olha lá nossa nosso jogador dele ficou na frente e a gente só tem um na defesa de colocar ali fechar aqui ó ele vai jogar pra cá se dá pra ele fazer tomar que perca ficou na gente tá ali então tem dois ataques dois coisas deles ali então bora recuar esse aqui pra cá para recuar ali pra cá se pronto aí aí tá bom não nossa saída ali mas beleza eles vão jogar ali já vai jogar para trás então bora da hora que não defesa dele aqui ó tirar a defesa dele dali só conseguir tirar um pronto você teria os dois então bora ver que ele vai fazer ele vai focar na defesa dele então a gente tem que focar aqui para atacar ele bora atacar não vou deixar esse daí aí dá aqui no meio aqui ó pronto aqui terá pra lá nossa não fica quase nada ali mas beleza então a gente tem que tirar essa defesa dele aqui tá se fechando um monte ali ele jogou nossa só pensei que ele abriu placar tá pra gente fazendo lá tá pra gente fazer ali ó ali no meio para ver para ver será que em ferrugem será que a sorte já era ou ainda estamos com sorte e boa conseguimos lá em uma zero em cima do time desse aí em cima de uma terça não tem time aqui é nome da galera a quase que ele já abre placar ali a nossa gente já vem pra cima ele já vem pra cima para ver o que eu posso fazer aqui ó tem que tirar a bola daqui então bora dar aqui na bola aqui ó a boa cara tirei a bola dali para ver que ele vai fazer vai na bola ele foi na bola ea bola ficou ali ó então bora fechar aqui bora puxar aqui esse nosso jogador pra cá agora pra cá agora pra cá agora pra cá agora pra cá tá bugando pra caramba o jogo aqui mas dá pra gente levar a gente vai conseguir uma vitória ali isso é o que importa bora fechar aqui aos poucos a gente consegue bora ver o que ele vai fazer agora ele vai jogar ele vai jogar aquilo ali ele foi na bola e bora puxar esse jogador pra cá bora pra cá é não foi muito forte mas beleza é fechou eu pensei que ele ia fechar fechou ali pra ver por onde ele vai jogar a bola se a bola sobrar aqui a gente dá pra ele fazer né não deu então bora ver o que ele vai fazer vou puxar esse jogador pra cá pronto bora nossa de novo nossa ficou na frente da bola foi uma jogada que nada a ver mas deu certo então bora ver o que ele vai fazer ele tentou se defender e fez besteira então bora jogar ali ó bora jogar na bola e voltou pra gente aqui bora ver que ele vai ter que ir na bola se ele não for na bola a gente vai fazer o gol bora ver o que ele vai fazer ele vai se defender beleza toma aqui fica aberto ali ó bom dá pra gente fazer com esse daqui ó pra fazer dá uma fechadinha aqui e foi foi e tá lá conseguimos a vitória fácil e novamente aí contra contra mateus e essa galera se vocês gostou do vídeo deixe nos comentar para que eu venha a trazer mais e ó e já fui evoluir aqui em vídeo nossa muito bom muito bom aqui faz muito tempo que no jogo esse jogo e a gente pode fazer novas formações mas tem que comprar então é isso galera vou ficando por aqui pedindo até já vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilhe nas redes sociais galera tchau com seus amigos e até o próximo vídeo fui tchau Tchau, tchau.